No programa de hoje, eu gostaria de discutir com vocês por que o trigo pode causar tantas alterações orgânicas que nós estamos vivenciando nas últimas décadas. O sistema agrícola moderno utiliza para produção em larga escala do trigo quantidades expressivas de fertilizantes à base de nitrogênio para ter o crescimento mais rápido das sementes. Fato esse que tem gerado aumento no teor proteico do trigo de peptídeos tóxicos e epítopos que o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer, gerando inúmeras doenças imunológicas, inclusive as doenças autoimunes. As hipersensibilidades alimentares podem afetar vários órgãos, por exemplo, o intestino com aumento de gases e distensão abdominal, na pele o aparecimento de dermatite e no cérebro alterações neurológicas como, por exemplo, a depressão e a hiperatividade. Os impactos negativos do trigo também se referem à presença de oligosacarídeos, monossacarídeos, dissacarídeos e folióis fermentados, os FODMAPs, que por serem frações glicídicas pequenas e não digeríveis, podem nutrir as más bactérias intestinais causando desbiose intestinal. É importante ressaltar que a retirada de qualquer alimento deve ser prescrita por um profissional nutricionista. Continue nos acompanhando para saber mais sobre alimentação saudável. Inscreva-se no nosso canal.